Oi, tudo bem? Beleza? Tô aqui pra falar pra vocês que o reclame tá daquele jeito que a gente gosta, né? Cheio de novidade. Temos aí duas entrevistas exclusivas, uma com Oswaldo Ramos, que é gerente-geral de marketing da Ford Brasil, e a outra é com o Paulo Sanna, que vai falar sobre a nossa queridinha internet, ele que é da Wonderman, uma das principais agências digitais do mundo. Isso e muito mais só no nosso reclame, no nosso bate-encontro, bate-horário, 5 da tarde no Multishow, e eu te espero lá. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma